Oi, aqui quem fala é o Juliano, hoje estamos aqui para falar sobre o Ciclone da Volta, que é o nome que eu dei para o ciclone que está vindo aqui para atingir o Rio Grande do Sul. E como vocês podem ver, eu moro aqui em Seio, deixa eu procurar aqui, eu moro mais ou menos aqui, eu vou usar minha cidade como exemplo, tá gente? Aqui está o Ciclone da Volta, nem parece um Ciclone, parece apenas uma área de ventos, porém, enquanto a gente vai indo, olha, o Ciclone da Volta, por enquanto ainda não é um Ciclone, ele vem, olha o que ele faz, ele dá meio que uma volta e vira um Ciclone. Acho que eu não sei explicar o que está acontecendo aqui, mas podemos ver que ele acaba virando um Mega Ciclone. Olha, esse Ciclone acaba virando um Mega Ciclone e é por isso que eu dei o nome dele de Ciclone da Volta, pois ele é fraco e do nada vira um Mega Ciclone. Então, como vocês podem ver, ele dá uma volta e nessa volta ele atinge o Rio Grande do Sul em Seio. Aqui, olha. Vocês podem ver que onde eu moro vai estar 72 km por hora. Onde eu moro pode chegar até 76. E em algumas regiões, por exemplo, aqui em Pelotas, por exemplo, vai estar 78. Algumas regiões, tipo aqui, que eu não sei nem se eu acho que não dá para morar, mas aqui vai estar 100, pode chegar a 100 km por hora. Então, vocês podem ver o Ciclone, não vai ser fraco. O que vai atingir aqui vai trazer vento forte em muitos locais. E o Ciclone não para, ele vai indo, ele vai andando. Podemos ver que realmente é um Ciclone, tipo, olha isso. Esse aqui claramente é um Ciclone, olha. Esse aqui claramente é um Ciclone. Olha. Não sei se eu estou errado em nomear ele de Ciclone da Volta, mas é o apelido que eu dei para ele. Para ele se não se confundir. E depois que ele atingir o Rio Grande do Sul, ele vai trazer vento forte em Santa Catarina. Vai trazer vento forte até em Curitiba, para vocês terem noção, olha. Aqui perto de Curitiba, vai estar com 9 graus. Aqui em Curitiba vai estar vento forte. Aqui em Ciclone. Olha. O Ciclone não vai parar, ele vai ficar andando. Ele vai andar. E vai trazer vento forte em vários locais. E o Ciclone pode trazer, ele pode trazer alguns vendavais no Rio de Janeiro. E vocês podem ver aqui, olha. Deixa eu pegar uma área aqui do Ciclone igual, olha. Podem ver. Em todos os modelos, tem o Ciclone. Esse daqui não dá para ver muito, mas dá para saber que esse daqui é vento forte. E aqui também fica. Então, vocês podem ter certeza que esse Ciclone vai acontecer. E vai trazer vento forte no sul do Brasil e talvez até no sudeste. Olha, vai ter vento forte até em São Paulo, para vocês terem ou não são. Então, gente, foi esse o vídeo. Mas antes, eu vou falar para vocês que ficam no Brasil inteiro. Após meia-noite, a partir das meia-noite, vai começar uma eclipse lunar. No caso, isso é bem legal para quem quiser ver, eu vou ficando vermelha. Algumas regiões não vai dar para ver. No caso, todas as regiões que estão com nuvem, por exemplo, na minha cidade, quase não vai dar para ver, olha. Na verdade, talvez dê para ver. Deixa eu pegar aqui o centro. Olha, aqui vai estar com 68% de nuvem, por aí. Não sei se eu vou conseguir ver, mas se eu conseguir ver, eu vou meter o meu gráfico para vocês. E o Ciclone também vou estar gravando. Então, gente, foi esse aqui que falou.